E a minha invenção do dia hoje é embalagem de Natal. Aqui tem uma caixinha que eu encapei com papel craft e eu vou fazer com tinta branca, tinta PVA, umas bolinhas. Eu vou usar o meu pinta bolinha. Nós temos pinta bolinha pra vender no site, eu vou tentar com os seis pra ver que é o mais gordinho de todos. Enquanto seca, vou cortar a tagzinha que eu vou usar. Essa é de Natal, no tema Doce Natal. E olha que fofura essa tag. E fica muito bonitinho assim. Fica diferente, lembra um pouquinho o floquinhos de neve. Eu amei essa embalagem. E olha que fofura essa tinta branca, tinta branca, tinta branca, tinta branca e tinta branca.